A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sendo que da parte do meu pai eu tenho uma mistura de raças Meus avós paternos eram descendentes de alemães e franceses Da parte dos meus avós maternos existia uma grande tendência artística Principalmente por parte da família de minha avó Minha avó fez medicina Formou-se em obstetrícia Mas era uma cantora com muitos predicados Infelizmente não tivemos nenhum registro Porque na época seria difícil gravar alguma coisa Os irmãos dela eram um arquiteto e outro engenheiro E um tocava violino e o outro tocava piano Os filhos de vovó sempre tiveram uma tendência muito grande também para a música Minha mãe cantora, minha tia cantora Um casal de tios que estudaram balé clássico no teatro municipal com a madame Olineva Então eu nasci numa casa onde a arte era uma constante Embora nenhum deles fosse profissional A única que mais tarde entrou para o profissionalismo E acabou arrastando a minha mãe Fui eu Local e data do seu nascimento? Eu nasci em Niceroy No dia 7 de janeiro de 1933 Nasci na rua Padre Ancheta E logo depois Aos dois anos de idade Minha mãe e meu pai se separaram Nós fomos morar com a vovó Na rua Pereira da Silva, número 99 Uma rua que tem recordações muito fortes para mim Desde a minha infância Porque nesta mesma rua também nasceu Uma pessoa que me acompanhou muito durante a minha vida profissional Só fomos nos encontrar quando adolescentes Mas tenho grandes recordações E essa pessoa teve uma ligação forte na minha vida Durante o meu depoimento Todos vão ficar sabendo de quem eu estou falando E qual a ligação que essa pessoa teve durante a minha trajetória Irmãos, tem? Do casamento de meu pai e minha mãe sou filha única Meu pai casou-se a segunda vez Eu tenho um irmão desse segundo casamento Papai casou-se uma terceira vez E eu tenho dez irmãos desse terceiro casamento Entre esses onze irmãos Uma irmã também seguiu a vida artística Inclusive essa irmã Que é mais nova do que os meus filhos Ficou morando comigo algum tempo Porque ela quis fazer curso de teatro E formou-se como atriz Mas dedicou o seu lado artístico também Para a atuação em perna de pau Encontrou um parceiro Os dois fizeram a dupla do Rio Durante sete anos Faziam toda a abertura do Carnaval Carioca E viveram também fora do país Durante cinco anos Isa Xavier era o nome dela E Raul Farias Lima o nome do marido Fale um pouco mais, por favor Sobre sua mãe e seus tios Que faziam teatro Embora não fossem profissionais É verdade Naquela época Era muito comum As famílias fazerem os saraus Em casa As reuniões, as horas de arte À noite Nos finais de semana E faziam parte também Da educação das moças da casa O estudo do piano O estudo do balé E lá em casa acontecia isso Vovó com esse entusiasmo pela música Ela estimulava e incentivava muito Aos filhos Aos sobrinhos Aos filhos de amigos A também dedicarem momentos de lazer À leitura À poesia E costumava reunir esses amigos E parentes em casa Para fazermos a nossa hora de arte Em função disso Muitos amigos tomavam conhecimento Do potencial de cada um de nós Então uma mãe e minha tia Que eram cantoras Num determinado momento Foram convidadas para trabalhar No Cassino Icaraí Pelo Joaquim Rola Pelo Que dirigia Naquele momento Os shows Do Cassino Icaraí Esse casal De tios Que eram bailarinos Também faziam parte Do show Show esse Que foi levado Depois no Cassino da Urca No Cassino Atlântico Sob a direção Do Zimbinski Quando o Zimbinski Estava chegando no Rio de Janeiro Para começar Vindo da Polônia Ele que era um iluminador extraordinário Ele foi para o Cassino justamente Para iluminar os shows E ele dirigiu o primeiro show Do Cassino da Urca Que se chamava No Mundo da Lua E ele Entusiasmado Com a voz Da minha tia Ele colocou a minha tia Como Uma das Personagens Principais Desse show E Eles fizeram Como que Um O show Dos irmãos Bruno Onde mamãe e minha tia Cantavam em dueto E Meu tio e minha tia Faziam os números De balé Essa era a participação deles Nesse momento Nos cassinos Existia também Muita atividade De expansão cultural Nos clubes da cidade E Nos clubes De Niterói Eles também Sempre participavam Dos saraus artísticos Das horas de arte Então era essa A atividade artística Deles E vovó Sempre acompanhando Sempre que Era possível Ela também cantava Ela cantava muito Trechos de ópera E era essa A atividade artística Deles Até um determinado momento Quando eles se profissionalizaram Voltando um pouco Como foi a sua infância Em Niterói? Foi Uma infância muito feliz Muito feliz Porque Nasci Dentro de uma casa Onde Se respirava a arte Onde existia Uma ligação De amizade Muito grande Entre todos os elementos Desta família Vovó e vovô Tratavam Os seus filhos Depois os gerros Depois os netos Os sobrinhos Vovó Teve 12 filhos E criou 12 sobrinhos Porque a cunhada De meu avô Faleceu Num determinado momento E as crianças Ficaram sem ter Quem respondesse Como mãe Então como nós Morávamos também Numa casa muito grande E vovó sempre teve Um coração enorme Imenso E adorava Uma família grande Uma mesa farta E ampla Então esses sobrinhos Também foram pra lá De maneira que Lá em casa Era uma festa Diária E isso fez com que Eu Sempre estivesse Estimulada A ter uma atividade Qualquer As histórias Que nos eram contadas Um tio meu Que era professor De história Da civilização Então as histórias De criança Eram contadas Por ele Assim as histórias Da Grécia antiga De Roma antiga Então nós Começávamos a tomar Conhecimento De fatos Importantes Universais Que foram Entusiasmar A todos nós A um Sequencial De leitura Futuro Para termos Conhecimento Inclusive da história Da arte Da história Da música Então nós Tínhamos uma Nossa Nossa alma Foi preenchida Desde pequenos Por esse Sentimento Amplo De amor De carinho De fraternidade Estimulados Pela música Pela poesia Pela arte Enfim Então eu tive Uma infância Muito feliz Que me deu O suporte Evidentemente Para poder enfrentar Todas as dificuldades Que a vida Apresenta Para cada uma Das pessoas Que vai Começando A sua Trajetória O seu trabalho E isso me deu Um Oportunidade De enfrentar As dificuldades Da minha vida Sem nenhum Desespero Ao contrário Procurando sempre Superar As dificuldades Num sentido Maior De realização Melhor Fale-me Por favor Do Instituto Lafayette É muito importante Integração Família E escola Eu tive A felicidade De ir Para o Instituto Lafayette Um colégio No Rio de Janeiro Que também Se preocupava Muito Com a expansão Cultural De seus alunos Existiam Dois prédios O prédio Do Feminino E do Masculino No prédio Onde era O Lafayette Masculino Tinha um palco Extraordinário Um auditório Lindíssimo Onde Três Vezes Por ano Eram Realizados Espetáculos Ou Peças De teatro Ou Shows Onde os alunos Demonstravam As suas aptidões Ou encanto Ou executando Uma peça Num instrumento Qualquer Que soubesse Tocar Nós tínhamos A professora Dalila Geraldo Que era Uma professora De história E era Uma declamadora E é Uma declamadora Famosa Lá no Rio de Janeiro E a Dalila Geraldo Sempre Trabalhou Muito Com os alunos Para Incentivar Também Esse Caminho Das artes Algumas Colegas De profissão Inclusive Estudaram No Lafayette Natália Timberg Estudou No Lafayette Se não me engano A Maria Fernanda Estudou No Lafayette Também Teve um Momento Em que ela Estudou Nesse colégio Ela conhece Muito A Dalila Geraldo Também Ela teve Oportunidade Também Se não Estudava Lá Mas De participar De espetáculos Promovidos Pelo Instituto Lafayette Declamando Poemas Do seu Repertório Então isso Era muito Bom Porque nós Estávamos Porque nós estávamos Sempre Em atividade Aos quatro Anos De idade Eu Fui levada Por um dos Amigos Da família Que Via eu Declamar Em casa Cantar Algumas modinhas Que me eram Ensinadas Pelos meus tios Pela minha mãe E me levou Para o programa Infantil Do Alberto Manes Na Rádio Guanabara Em realidade Essa foi a minha Primeira Atuação Pública Foi na Rádio Guanabara No programa infantil Do doutor Alberto Manes E ali eu fiquei Por quatro anos Quando eu tinha Cinco para seis anos Eu comecei a estudar piano Eu estudei piano Com a Professora Edith Bulhões Durante um ano E comecei a Participar De algumas Apresentações No Instituto de Música Lá no Rio de Janeiro Para apresentar As peças Que eu ia Aprendendo Junto com Outros Alunos Dela Depois A Edith Bulhões Sugeriu Que mamãe Me colocasse No Conservatório De Música Onde eu fui Estudar Com o maestro Fontainha Fiz o meu curso Com ele E Depois Eu continuei Com A assistente Dele Lá no Conservatório De Música Mesmo Dali Do Do Conservatório De Música E do Programa Infantil Comecei a ser Convidada Para participar Dos grupos De teatro Que existiam Nos clubes Os clubes Lá no Rio de Janeiro Tinha o clube De Tijuca Tênis clubes Tinha a associação Cristã de Moços Que tinha também Uma atividade E mantinha Um grupo Permanente De teatro Onde um dos diretores Era o Edgar Vasconcelos Edgar Vasconcelos Era tio Inclusive Do Agnaldo Rayol O Edgar Era um Uma pessoa Assim Com um dinamismo Muito grande Lá na Na ACM Realizando Espetáculos Infantis Peças de teatro Shows Com vários Esquetes E o Edgar Depois Mais tarde Quando surgiu A televisão Ele criou O Gato de Botas Que foi uma peça Infantil Que ficou assim Ele ficou famoso Lá no Rio de Janeiro Com esse espetáculo E através dele Eu comecei a conhecer E me entrosar Com outros artistas Também iniciantes Como o Luiz Delfino Que depois me levou Para o Teatro Universitário Da Jerusa Camões Onde eu comecei a participar De alguns espetáculos Como Romeu e Julieta Do Shakespeare Que eu fazia A Julieta Nessa época Eu tinha 13 anos E antes Aos 12 anos Eu fui Para o Teatro do Estudante Do Pascoal Carlos Magno Onde participava Também Das leituras Porque naquela época Não tinha curso de teatro Não existia Nenhum reconhecimento Da profissão Do ator Então todos Praticamente Com exceção Daqueles Que tinham Suas companhias próprias E que já eram Profissionais De direito Todos eram Semiprofissionais Porque esses conjuntos Esses grupos De amadores E esses grupos Dos cursos Do estudante E universitário Tinham Só não tinham Remuneração Mas tinham Uma vivência Profissional Evidentemente Que tinham Que conciliar Com suas atividades Porque todos Tinham Uma atividade Profissional Ou uma atividade Escolar Como era o meu caso Mas nós saíamos Da escola E íamos Para os ensaios Com uma seriedade Com um respeito E uma disciplina Muito fortes E isso não Interferia Na nossa Dedicação Ao estudo Ao contrário Aqueles Que eu me incluo Entre eles Que realmente Faziam Por prazer Por vontade Por amor Aquela realização Artística Até Encontravam Um estímulo A mais Para o estudo Assim aconteceu Comigo Tanto que eu consegui Me profissionalizar E concluir O meu curso Até Na época Era ou O científico Ou o clássico Então eu fiz O primário O ginasial E depois fiz O clássico Que a minha vontade Seria seguir A faculdade de filosofia Mas isso não aconteceu Porque a minha atividade Profissional Aí tomou Um vulto Muito grande Eu comecei profissionalmente Em 1947 E eu tinha 14 anos Nessa época Quando você conheceu Dulcina de Moraes? Exatamente Nesse momento Do teatro universitário Onde eu estava fazendo A Julieta O Luiz Delfino Foi trabalhar Na companhia Da Dulcina de Moraes Que Dulcina Tinha ido Fazer Uma atuação No teatro Em Buenos Aires Foi se não me engano A primeira atriz brasileira A compor Um elenco Do teatro Portenho Durante um ano Ela foi contratada Pelo teatro de lá Para ser A primeira Atriz Então ela Terminou Esse contrato Lá E voltou Com um Um sucesso Muito grande De conhecimento Público E nesse momento A Maria Jacinta Uma intelectual Extraordinária Que era Parceira e companheira Do Pascoal Carlos Magno Inclusive foi uma Das iniciadoras Também do Teatro Estudante Ela começou A se interessar Pela empresa Do Odilon Azevedo Que era o marido Da Dulcina Que a companhia Era Dulcina E Odilon E começou A ser uma espécie De assessora Cultural Onde escolhia Um repertório De maior Gabarito Intelectual Um repertório De peças De autores Importantes E criou Então O Teatro De Artes De Maria Jacinta Que tinha Seu início No Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Com a peça Do Danúnzio A Filha de Ório Esta peça Era interpretada Não só por Dulcina de Moraes Ou de Lon Azevedo Mas também Conchita de Moraes A mãe de Dulcina Que era uma atriz Extraordinária E respeitadíssima Na época Delfino Foi trabalhar Na companhia Da Dulcina Então se profissionalizando E uma das atrizes Que fazia um papel De importância Na peça Vaíta Brasil Que foi também Uma outra atriz De muita importância Na época Adoeceu Quinze dias antes Da estreia Dessa peça Então A Dulcina Ficou procurando Tinha que ser Uma jovem atriz Porque o personagem Exigia Que fosse Jovem E o Delfino Então sugeriu A menina Que estava fazendo A Julieta Lá no teatro universitário Então eles me chamaram Eu depois da escola Fui até lá O teatro Fênix No Rio de Janeiro Teatro esse Que não existe mais Hoje Infelizmente E fui fazer Um teste Com a Dulcina Para esse personagem Fiz o teste Passei Ela mandou Que eu à noite Voltasse para ensaiar E aí Quatorze dias depois Eu estava estreando Profissionalmente No Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Na peça Filha de Ório Do Gabriel Danuncio Esse espetáculo Foi de um êxito Extraordinário Foi uma das Grandes emoções Da minha vida Eu não posso Deixar de Embora esteja tentando Dar um depoimento Cronológico Dos fatos Mas agora Emocionalmente Eu preciso contar Para todos Que foi um dos momentos De maior emoção Da minha vida Quando O pano Do palco Do teatro municipal Se abriu E eu não consegui Enxergar Absolutamente Nada Porque as luzes Eram muito fortes E era uma escuridão À minha frente Mas Eu senti A vibração De uma plateia Imensa Eu senti A vibração De um número Incalculável De pessoas Que estavam Me olhando Naquele instante E eu tinha A primeira O primeiro texto Da peça Que era um canto Da jovem Que estava Preparando O casamento Do seu irmão Com a Mila de Codra A grande personagem Que fazia A Dulcina de Moraes E eu começava Toda de verde Eu me vou vestir Toda de verde Para São João Virá O noivo Pela primavera Virá O noivo Para me pedir Este momento Foi talvez O momento Mais emocionante De minha vida Foi em outubro De 1947 Daí Eu continuei Teatro de alumínio Ah Antes Tem alguma coisa Daí Eu fui Convidada Para fazer A peça Do Nelson Rodrigues Como é que é o nome Da peça Meu Deus do céu Eu me emocionei Realmente Lembrando Da minha estreia O Anjo Negro Do Nelson Rodrigues Na companhia Do Sandro Polônio Com a Maria Della Costa E com a dona Itália Fausto Fazendo Uma das tias Principais Do espetáculo Então foi outra emoção Também Eu morria de medo Cada vez que passava Perto da dona Itália Fausto Era uma atriz De uma força Incrível Eu já tinha tido A oportunidade De trabalhar Com a dona Conchita de Moraes Que era uma figura Extraordinária Agora na segunda peça Logo a dona Itália Fausto Eu tremia Cada vez que passava Por ela E foi uma beleza De espetáculo Foi um momento Lindíssimo Onde eu tive A oportunidade De trabalhar Sob a direção De Zimbinski E foi no mesmo Teatro Fênix Dali Eu fui convidada Para inaugurar O teatro Primeiro teatro Mecanizado Da América do Sul Que foi no Quitandinha Com a peça Fausto Do Goethe Que foi Um momento Antológico No teatro brasileiro Porque tudo de errado Aconteceu Nesse espetáculo Porque o diretor Tinha um equívoco Grande Na sua Realização Porque ele era tudo Menos um diretor De teatro E como existiam 22 cenários Naquele palco Giratório Nós só conseguimos Ensaiar Neste palco Dois dias Antes da estreia Então Tudo de errado Aconteceu Mas Serviu De uma lição Extraordinária Para cada um de nós Que se depor Desse momento Histórico Do teatro brasileiro Dali então É que eu tive E participei De outros espetáculos No Rio de Janeiro E tal Como eu ganhei Prêmio De atriz Revelação Pela APCA Associação De críticos De arte Ganhei a medalha de ouro Com a filha de óleo Eu tive Uma estreia Com um alarido Muito grande Então eu fiquei Com um nome Conhecido Em teatro E fui convidada Pelo Ralfeld Para participar Do teatro De alumínio Que era a intenção E ideia De se fazer Um teatro itinerante Um teatro Com toda a estrutura De alumínio Mas que ele era Montado Em diversos lugares Do país Do país Tentamos Chamamos Dulcina Para dirigir A primeira peça Que era Tessá Uma peça Também sugerida Pela Maria Jacinta Com um elenco De 17 Atores Atores Extraordinários Inclusive Margarida Rey Que foi uma atriz Extraordinária Do Rio de Janeiro Também E para conseguirmos Montar Esse teatro De alumínio Onde nós desejávamos Que era ali No passeio público Próximo a Cinelândia O patrimônio nacional Histórico Não permitiu Então eu Disse que gostaria Que fosse ali Eu era muito teimosa Eu era muito atrevida Nessa época Para mim A montagem De um espetáculo A montagem De um teatro Era a coisa Primeira Principal E aí eu pedi Uma audiência Com Getúlio Vargas E fui Consegui Essa audiência Tinha 16 anos Nessa época Fui atendida Por ele Muito bem atendida Uma criatura Que tinha Um sorriso Extraordinário Que jamais Vou me esquecer E que Vendo o meu entusiasmo Por aquela obra Ele imediatamente Disse que sim Que daria autorização E que nós Poderíamos contar Com o nosso teatro De alumínio Instalado ali No passeio público Saí dali Feliz da vida E contando a Deus E a todo mundo Desse feito Vocês pensam Que eu coloquei logo O teatro de alumínio Ali no passeio público? Não Getúlio Disse que sim Mas não assinou Então ficou A minha palavra Contra a palavra dele Então todos os jornais Noticiaram Que não era Verdade Que não ia se Poder Colocar o teatro De alumínio Naquele local Que nós desejávamos Porque o patrimônio Histórico nacional Não permitiu Então tivemos A surpresa De receber um telegrama Do Brasil Bandeque Que na época Era a secretária de cultura Da prefeitura De São Paulo Oferecendo A Praça da Bandeira Onde seria O futuro Passo municipal Para nós Colocarmos Esse teatro E enquanto Não fosse construída A Câmara Nós poderíamos Ficar ali E assim É que eu vim Para São Paulo Cheguei aqui Montamos o teatro De alumínio Ali na Praça das Bandeiras E eu começava Então Toda uma Trajetória De teatro Na cidade de São Paulo E começando Uma vida Nova Para mim Junto comigo Veio Secretariando Esta companhia Aquele rapaz Que eu contei Para vocês No início Que nasceu também Na mesma rua Que eu E que foi aluno De francês Da professora Maria Jacinta Que era O Abelardo Figueiredo Abelardo Figueiredo Esse grande Produtor De teatros Musicados Ele trabalhou Comigo Veio comigo Aqui para São Paulo E durante Um tempo Grande Nós trabalhamos No teatro De alumínio Fizemos Três Espetáculos Lá E depois Então Fomos Para o teatro Íntimo Nissete Bruno Mas Nesse mesmo Teatro de alumínio Em 1952 Na segunda peça Dirigida pelo Ruggero Jacobi Eu precisava De um galã Então o Ruggero Sugeriu O nome de um rapaz Que estava Começando em televisão Já protagonizando Uma novela Helena De Machado de Assis Que ele fazia Junto com a Vera Nunes Que era o Paulo Goulart O Paulo Goulart Foi até o teatro De alumínio Fez o teste Com o Ruggero Jacobi E comigo Que era A proprietária Da companhia Ele passou No teste Começou a ensaiar E na primeira No primeiro dia De folga O Abelardo Disse para mim Que achava Que ia ter Um romance Na companhia Eu perguntei de quem Ele disse Da estrela com o galã E aí pela primeira vez Eu fui olhar o Paulo Com outros olhos E confesso a vocês Que fiquei entusiasmada Televisão TV Tupi Foi nessa época Exatamente Quando eu vim Para São Paulo Com o teatro de alumínio Eu fui logo Convidada Pelo Cassiano Cabos Mendes Para participar Do espetáculo Acorda Era um Festim diabólico Um filme Dirigido pelo Hitchcock E nós fizemos aqui Sob a direção Do próprio Cassiano Nós ensaiávamos Lá no teatro Porque naquela época Nós fazíamos o espetáculo E depois do espetáculo Nós ensaiávamos Os espetáculos Que iriam Ser apresentados Em televisão Participei De alguns espetáculos Também Vespertinos A primeira novela Se não me engano Se não a primeira Uma das primeiras Dirigida pelo Dionísio Azevedo Que era Às seis horas da tarde Na Tupi Que se chamava Esquina Perigosa Do Priestley Onde Márcia Real A Flora Geni Marisa Sanches O próprio Dionísio Nós fizemos Essa novela Que durou Duas semanas Depois participei De vários Programas Da Tatiana Belin Que Depois E sempre Coordenando Televisão E teatro Depois do Teatro de Alumínio Nós fomos Procurar Um local Para Montarmos O Teatro Íntimo Municete Bruno E nós Descobrimos Uma loja Num prédio Que pertencia Ao Oswald de Andrade E o Abelardo Figueiredo Sempre muito atento A tudo E a todos Descobriu Esse local E nós Começamos A iniciar A abertura Desse espaço Teatral Nesse espaço Da Rua Vitória Muita coisa Aconteceu Muita gente Iniciou Por exemplo Antunes Filho Fez a sua primeira direção No Timbe Valmor Chagas Começou ali Guilherme Correia Darcy Penteado Fez o primeiro cenário Ali Rubens Petrilho Do Aragão E ali naquele teatro Nós procurávamos Fazer Um trabalho Em que não se deixasse O espaço Em nenhum momento Ocioso O Abelardo Sempre dinâmico Nós começamos a fazer Às 10 horas da manhã Projeções de cinema De arte Os filmes de Chaplin Eram passados Ali Os filmes de arte Eram passados E comentados Carla Tivelli Começou a fazer Um teatro Às segundas-feiras Um teatro Mais de vanguarda Nós abrimos À meia-noite de sábado Também espetáculos Com Inesita Barroso Fazendo a apresentação O Vilaré Uma série de espetáculos Chamados de improviso Onde Tônia Carreiro Sérgio Cardoso Rui Afonso Elisabeth Henreide Renato Consorte Paulo Eu Fazíamos Sob a direção Do Rogério Jacobi Do Tcheli Espetáculos Que pareciam Improvisados Mas que eram Muito bem ensaiados E esse teatro Então teve um movimento Muito grande Aqui em São Paulo Foi em 53 E ficamos lá Até final de 54 Quando aconteceu Naquele palco Um casamento É verdade É verdade Foi nesse ano Que Paulo e eu Nos casamos Religioso Foi na igreja Santa Cecília O civil Foi no palco Do Timbe E a recepção E a recepção Também foi ali E ali também Nós fazíamos ensaios Para televisão Nós tínhamos Nessa época Porque nessa época Era TV ao vivo E existia muito Teleteatro A Tupi Tinha o grande Teleteatro Com as apresentações De obras Fantásticas Tinha também A TV paulista Com espetáculos Eu tinha Inclusive O Teatro De Sete Bruno Que nós fazíamos Uma vez por semana Grandes autores Então nós Depois do espetáculo Nós ensaiavamos Uma semana Cada peça Para levarmos Na televisão Era essa A nossa atividade Em televisão Nesse período E era extraordinário Era uma dedicação Muito grande De todos os atores De todos os técnicos Hoje em dia Nós encontramos A televisão Mais fria Naquela época Existia Um calor humano De todas as pessoas Que participavam Que era Uma coisa Fantástica E se torna Inesquecível Para quem participou Porque era Uma verdadeira família Era um entrosamento Muito grande O câmera O rapaz Que segurava O cabo da câmera O boom man Todos eram Entrosados E integrados Para que saísse E acontecesse O melhor Então Numa semana Um ator Fazia O personagem Principal Na outra semana Ele fazia Uma pequena Participação Existia Um verdadeiro Sentido Do artista Que era A doação Da sua arte A integração De sua Participação Num sentido Coletivo Um verdadeiro Sentido De equipe Isso na TV Tupi Existia De uma forma Extraordinária Depois Depois Quando eu participei De outras Televisões Também Eu pude sentir Isso mais Forte Na TV Continental Do Rio De Janeiro Que era Também Uma participação E uma integração Imensa Onde começou O Miele Onde tinha Cada dia Um Programa De teatro Em televisão Que era Teatro de comédia Era Teatro da juventude Era o teatro bíblico Era o grande teatro Tinha A Hebe Camargo Fazendo As suas Apresentações Lá na TV Continental O marido Certo E o marido Errado Do nosso querido Walter Foster Também foi Na TV Continental Nós fazíamos Um programa Do Guiarone Chamado Dona Jandira Em busca Da felicidade Que teve Um sucesso Enorme Lá no Rio Também Nós ficamos Dois anos Fazendo Esse teatro Que era Um teatro De comédias Enfim A televisão E depois Eu fui Para a TV Tupi Lá no Rio De Janeiro Também fazia O teatro de comédia Que era todo sábado Então era Uma semana Tinha eu Fazendo o teatro de comédia Na outra semana Era a Emê Uma atriz Uma comediante Extraordinária Também E durante muito tempo Sob a direção Do Maurício Sherman As atividades Da televisão Naquela época Eram muito voltadas Para a representação Para o teleteatro E para a novela Também Que eram mais Vespertinas Não eram tão longas Eram menores As histórias Eram mais concentradas Consequentemente As histórias Eram mais vibrantes Não tinha muita repetição As coisas iam acontecendo Tinha um grande programa Também Que era o Câmera 1 Lá na Tupi Que também participava Enfim Isso já avancei um pouco No tempo A gente vai se entusiasmando Em lembrar dos acontecimentos E a gente às vezes Vai pulando Não seguindo cronologicamente Uma sequência Mas são Recordações Lembranças importantes Porque eu estou dizendo Nomes Que devem ser lembrados Reverenciados E homenageados Que foram os que Construíram de verdade A televisão no Brasil Foi nessa época Que você foi Com o seu marido E a sua filha Para o Paraná? É Nós tivemos Em 62 Eu fui para o Paraná Nós fomos com as duas filhas Eu tinha a Bárbara Que já estava com 5 anos E a Bete Que estava com 1 ano Fomos para o Paraná Fomos para o Paraná Porque já com duas filhas A nossa vida de artista Um pouco Dentro daquela insegurança Que era constante Na época Para os artistas Porque ainda Nesta época Estava-se trabalhando E lutando Para conseguirmos E finalmente Nesse período Nós conseguimos A regulamentação Da profissão Mas ainda Existia uma dificuldade Muito grande Para se ter Uma estabilidade E meu sogro Então sempre Chamando a atenção De Paulo Que não éramos Só nós dois Que agora Tínhamos filhas Duas filhas E que ele precisava Então ter Um lastro Profissional Um pouco mais seguro Para poder Fazer jus Todas as responsabilidades Como chefe De família Então ele disse Prometeu ao pai Que nós íamos montar Um espetáculo De teatro Se desse certo Tudo bem Nós continuaríamos E se não desse certo Nós iríamos fazer Um estágio Lá no Paraná Não deu outra coisa Uma peça maravilhosa Do Henrique Pongetti Uma direção extraordinária Do Zimbinski Mas o teatro É sempre uma incógnita Nós nunca sabemos O que vai acontecer E o que não vai acontecer Como sucesso E realmente Foi um grande fracasso Nós ficamos Muito endividados Sim Nesse período E então Resolvemos ir para Curitiba Para tentar Uma vida profissional De outra maneira Mas ao chegar em Curitiba No dia seguinte Paulo encontrou Com Cláudio Correio Castro E Fernando Pessoa Que era o superintendente Do Teatro Guaíra Que estavam lá Estudando A possibilidade De criar um curso De teatro Lá no Paraná Tinha o Teatro Guaíra Tinha uma aparente Pressão De alguns artistas locais Para que se fizesse Alguma coisa Naquele teatro Então o Fernando Queria testar Fazer um curso De verão Um curso De um mês e meio De teatro Então quando nos viu Perguntou se nós não Queríamos também Participar desse curso Imediatamente nós Nos entusiasmamos E armamos Esse curso Mamãe foi chamada Para lá também Para ser a professora De voz Eu fui dar aula De improvisação Paulo de interpretação O Cláudio Correio Castro De direção O professor Maranhão De história do teatro Enfim Armamos todo o curso De teatro E abrimos inscrições Foram inscritos 327 alunos Nós terminamos Esse curso Com os mesmos 327 alunos O que é caso inédito Então Com esse entusiasmo Nós conseguimos Com o então Governador Ney Braga A oficialização Do curso de teatro Do Paraná E aí Fomos a ele E dissemos Mas um curso de teatro Tendo a casa De espetáculo Precisa ter uma companhia Onde os alunos Poderão se exercitar Então foi criado Nesse momento Também O teatro de comédias Do Paraná Então Nós começamos O Paulo A trabalhar Em comércio Em indústria Tendo toda A orientação Do pai E de alguns amigos dele Para esse lado comercial Que nós não conhecíamos nada E junto com isso Nós começamos A trabalhar no teatro E também imediatamente Na TV Paraná Que era uma subsidiária Da TV Tupi Das associadas E como sabiam Que a dona Jandira Tinha feito Muito sucesso Nós fomos chamados Para fazermos O Dona Jandira Lá no Paraná Em Curitiba E foi um êxito Extraordinário Fizemos durante Dois anos Ao vivo Todos os domingos E aos sábados Nós íamos A Londrina Para fazer O Dona Jandira Também Então nós trabalhávamos Em televisão Em teatro E assim ficamos Durante cinco anos Lá no Paraná E aí você veio Novamente para São Paulo TV Excélsior Exatamente Como Paulo Nós fizemos A megera domada Lá no Teatro Comércio do Paraná E em São Paulo O Antunes Filho Montou a megera domada Armando Bogos E a Irina E o Bogos Teve um problema De saúde Então o Antunes Ligou para o Paulo Pedindo para ele Vir correndo Para substituir Que substituir O Bogos Naquele personagem Só um ator Que já tivesse feito O papel Porque a tradução Era a mesma Então havia possibilidade Paulo veio E imediatamente O Avancini Convidou Paulo Para ir para a TV Excélsior E o Paulo Disse Olha O nosso negócio É teatro mesmo Eu vou aproveitar Essa experiência comercial Que eu conquistei Aqui no Paraná Para investir Naquilo que nós Realmente sabemos E gostamos de fazer Que é teatro Então por isso Nós viemos para cá Eu ainda fiquei um pouco Até acertar as coisas Lá no Paraná Enquanto acertava Eu fui para a TV Rio Então durante seis meses Eu ia toda semana Para o Rio de Janeiro Aí já tinha Já estava começando O videotape no Rio de Janeiro Então a gente Começava a gravar Alguma coisa na TV Rio E eu voltava para Curitiba E eu voltava para Curitiba E durante seis meses Ficava assim Vinha a São Paulo Encontrava Paulo Que o Paulo já na Excélsior Fazendo as novelas Sob a direção do Avancini Depois então eu vim para cá E ficamos aqui na Excélsior Até o término da Excélsior Quando o Paulo então Foi chamado pelo Boni Para ir para Globo E como as crianças Estavam em idade Escolar Eu tive que ficar Eu disse não Eu fico em São Paulo Então para não atrapalhar O colégio das crianças E o Paulo O Paulo é que ficava Indo e vindo E eu fiquei na Tupi Fiquei onze anos na Tupi Até o dia do fechamento Da Tupi Que foi com Como salvar meu casamento Que foi a novela inacabada Na TV Excélsior Você fez Muralha Sangue do meu sangue Os fantoches Foram três novelas De importância Que eu fiz Na Excélsior Na Tupi Eu tenho grandes recordações Eu fiz uma novela Na Tupi Que até hoje Os moças e rapazes Que na época eram crianças Assistiam Que se chamava Gordinha Uma novela Do Sérgio Jockmann Sob a direção do Antônia Bujanra Com o Fernando Torres Henrique Martins E foi um sucesso louco Aliás, eu fui chamada pelo Cassiano Pra Tupi Em 70 Justamente pra fazer essa novela Depois dessa novela Eu fiz Divinas Divinas e perigosas Divinas e maravilhosas E maravilhosas Eu fiz Meu pé de laranja lima Eu fiz camomila E bem me quer E eu fiz Várias novelas Da fábrica Participei da fábrica E fiz uma novela Que pra mim Até hoje Foi a novela Eu fico sempre com remorso Quando eu digo Que foi a que eu mais gostei Porque cada personagem É como um filho da gente Cada novela Faz parte da gente Cada peça de teatro Então não dá pra dizer Que gosto mais dessa Daquilo Mas enfim Tem algumas Que nos dão Uma resposta melhor E eu fiz O Éramos Seis Que foi Aliás eu ganhei Todos os prêmios Com essa novela Foi a primeira novela Do Silvio de Abreu E do Como é que é o nome dele Meu Deus Esse que faz cinema Que faz Daqui a pouco eu lembro Rubens É Valdifilho Exatamente Depois fui pra Globo Fui pra fazer O Obrigado Doutor Eu e Coco E lá estou até hoje Quais as novelas De maior sucesso Na Globo? A Muralha Selva de Pedra Sétimo Sentido Que eram novelas Da Janete Clare Rainha da Sucata Que foi uma novela Que me deu muita alegria Também Porque foi muito sucesso A italiana Que eu fiz A próxima vítima Também foi uma novela Que me deu um sucesso Muito grande Uma novela Que eu fiz Foi a última novela Que eu fiz Que causou muita polêmica Porque eu fiz Uma vilã Foi a primeira vilã Que me deram E havia uma Seleuma terrível Porque muitas pessoas Diziam que não conseguiam Me ver como vilã Outras pessoas Vinham me cumprimentar Pelo trabalho Que eu estava fazendo Que era completamente Diferente do que eu sou E da minha imagem Enfim Foi Eu confesso pra vocês Que durante a realização Desta novela Eu tive alguns momentos De alegria E alguns momentos De desespero Porque eu queria Vivenciar E sentir um pouco Aquele personagem Que estava tão Distanciado de mim E em televisão As coisas têm que ser Mais imediatas Não é como no teatro O teatro é o nosso lado Mais artesanal Você tem mais tempo De elaborar Um trabalho Na construção De um personagem E em televisão Não As coisas Acontecem Mais rápidas Então Quanto mais Você conhece Os protótipos A que você Se determina A realizar Mais possibilidade Você tem De executar De uma forma Melhor Mas de qualquer maneira Foi um grande exercício Pra mim Essa novela Foi O amor está no ar É Foi Uma novela Que Foi pra mim Um desafio Muito grande Mas com um saldo Altamente positivo Isso tudo Que eu estou contando Pra vocês É um depoimento Verdadeiro Das dificuldades Que eu como atriz Senti Porque em realidade Nada disso Ficou Nada disso Transpareceu Porque a novela Teve um sucesso Muito grande Cinema Quantos filmes É Fiz muito pouco Eu fiz três filmes Em realidade Participei De um Eu fiz Eu participei Eu digo participei Porque era Uma cena de teatro Dentro do filme O canto da saudade Eu fiz A marcha Que foi um filme Onde nós fomos Coprodutores Com Oswaldo Sampaio O filme que o Pelé Trabalhou Também Eu participei De Querida Suzana Que foi o filme Dos irmãos Eurides E Alípio Ramos Onde nesse filme Estreavam Eu fiz esse filme Antes de estrear Em teatro Estreava também Anselmo Duarte E Tônia Carreiro E eu participei Da Esquina da Ilusão Um filme da Veracruz Sob direção Do Rogério Jacop Essas foram As minhas experiências Em cinema Filhos Você teve Mais dois filhos Eu tenho Três filhos Exatamente Tenho duas mulheres E um rapaz Tenho Sete netos A Bárbara Tem três filhos Dois meninos E uma menina A Bete Tem um filho E o Paulinho Tem três meninas Todos já Encarreirados Para a vida artística Os filhos da Bárbara Por exemplo Já os filhos São de teatro Todos E os netos Também O Eduardo Desde os quatro anos Trabalhou comigo No Louco Amor Uma novela Que eu fiz Lá na Globo Também E todos eles Com demonstrações artísticas Nissete Você tem uma empresa artística Com marido E filhos Isso é fácil Ou é difícil Olha na nossa profissão Nada é fácil Eu acho que a gente tem que batalhar muito Para conquistar Aquilo que a gente deseja E às vezes a gente nem sabe O que deseja realmente naquele momento Por exemplo Você me pergunta Você tem uma empresa Com marido E filhos Na hora da empresa Na hora do momento profissional Desaparece um pouco O vínculo De parentesco Então Existe um sentimento Mais forte No momento da realização profissional Que é O produto Que vai ser realizado Se Eu E Paulo Projetamos Uma realização Para nós Como atores E Existe Condição E possibilidade De um Dos Filhos Ou da mãe Participar Daquela realização Como intérprete Tudo bem Nós nunca Montamos Algum espetáculo Para Os componentes Da família Sempre foi Assim Hoje em dia Eu nem sei Se foi Correto Porque Todo mundo Pensa Que é tão Diferente Todo mundo Pensa Que por serem Os filhos Ou por ser A mãe Sempre teria O lugar O lugar Reservado No espetáculo Que eu digo Assim Meu Deus do céu E eu vejo Que eles Batalham Tanto Para conquistar Aquilo que Necessitam Antes do que Desejam Porque nós Todos somos Profissionais Então nós Precisamos Daquele trabalho E a batalha É muito Grande E talvez Seja até Maior Do que Um estranho Porque a Cobrança É muito Grande Então no momento Da realização Profissional Nós não Olhamos muito O lado de Parentesco Não Já houve Ocasião Em que Estimulado Por amigos Diretores Nós montamos Como foi o caso Por exemplo De uma novela Da própria TV Tupi Que se chamava Papai Coração Que na época O Carlos Ara Que era diretor Chegou em casa E disse Eu queria uma novela Em que tivessem Todos da família Então eu Vi E esta novela Que é o Papai Coração Eu acho que Todos podem participar Então participamos Todos E foi uma novela Que nem teve um êxito Muito Grande Não Não fez Grande sucesso E nós Aproveitamos Os personagens Dessa novela E montamos Um espetáculo Papai Mamãe E companhia Que percorreu Algumas cidades De São Paulo E de outras Outros estados Vamos até Curitiba Também Mas também Não teve um êxito Muito grande E talvez até Por um certo pudor Isso é curioso E é importante Que É a primeira vez Inclusive Que eu estou declarando Isso Nós temos Sempre tivemos Um certo pudor Sim Para não parecer Que as coisas Estavam sendo realizadas Em função De Beneficiar Um ou outro Embora Admiremos Muito Cada um deles Com a mesma abertura De coração Eu digo Que eu admiro Muito Paulo Como ator Que eu admiro Muito Bete Como atriz Bárbara Como atriz Que são De gêneros Completamente Diferentes Mas talentosíssimas E admiro Muito Paulinho Como ator Bailarino Ele é um Rapaz Que tem Uma desenvoltura Física E uma entrega Para a dança Uma coisa extraordinária Ele e a mulher dele Que ele A conheceu Quando ela era Coreógrafa Então E dali Do conhecimento Deles É que ele Se entusiasmou Mais Para Um exercício E um conhecimento Mais profundo Da dança Mas É coincidência Quando há Possibilidade De trabalharmos juntos Eu acho maravilhoso Porque se costuma dizer Que um bom resultado Cênico É quando se tem Uma boa coxia E como nós Nos respeitamos muito E somos Muito harmônicos Na relação A coxia Sempre é muito agradável Embora sejamos Críticos Mais severíssimos Conosco Talvez mais severos Até do que Com outros colegas Porque nós Temos Não sei se Defeito Ou qualidade Mas todos Temos em comum Um sentido Perfeccionista Da profissão Então a gente Fica muito atento Para aquilo Que se está Realizando E essa é a nossa Convivência E a nossa vida O que é a família Para você É a estrutura E o suporte Para aguentarmos Todas essas dificuldades Que nessa Pequena Nessa pequena exposição Que eu fiz Aqui procurando Sintetizar o máximo A nossa relação É com essa estrutura Que faz com que nós Possamos Suportar as dificuldades Da profissão As dificuldades Da vida E encontrarmos Dentro de nós mesmos Aquilo que todos Procuram Que é o momento De felicidade E eu acho Que com uma família Bem estruturada Você consegue isso E isso Talvez seja Um presente De Deus Porque Não basta Querer Não basta Ter vontade É preciso Que haja Afinidade E nós Desde Da família De meus avós Nós Conseguimos Esta afinidade Talvez A grande Iniciadora Desta consciência Tenha sido Minha avó Porque ela Sempre Passou para nós Um sentido De fraternidade Muito grande Ela sempre Passou para nós Valores fundamentais Da vida Com muita Segurança E com muita Firmeza Minha avó Foi uma mulher Que por amor Ela enfrentou Dificuldades Incríveis Da vida Dela E fez com que Num determinado Momento Já casada Com meu avô E enfrentando Dificuldades Sentisse A necessidade De estudar Para poder Ela também Conduzir Um pouco Aquela família Que estava Crescendo Quase que Desordenadamente Porque eram Muitas crianças E ela foi Estudar medicina Formou-se Foi uma Das batalhadoras Para estimular Aquelas mulheres Mulheres da periferia De Niterói A fazerem O pré-natal Foi uma Das construtoras Do dispensário Maternal Que hoje É dispensário Modelo Da América do Sul Para estimular As mulheres Ao pré-natal Começar A criar Naquelas criaturas Uma consciência E uma vivência De responsabilidade De relação Entre marido Porque às vezes Tudo ficava Nas costas Das mulheres Que já Com a barriga Crescendo Tinham que enfrentar O dia a dia Doméstico Enquanto Seus maridos Às vezes Estavam nos Botequins Bebendo E a minha avó Então Começou Com muita Força E com muita Austeridade A colocar Uma consciência Naquelas criaturas Ela foi uma mulher Realmente Extraordinária E ela sempre Dizia O meu Maior prêmio É que em 24 anos De Profissão Eu nunca Assinei Um óbito Então Isso ela passava Para nós Num sentido De gratidão A vida De gratidão A Deus Ela era Uma mulher Que Uma Uma visão Esquerdista Muito forte E era Uma grande Espírita Então Às vezes As pessoas Diziam para ela Mas doutora Rosa Há uma Contradição Nisso Ela disse Não Ao contrário Ao contrário Eu acho Que a pessoa Que trabalha Para o social A pessoa Que procura Vivenciar O dia a dia Da coletividade Respeitando E trabalhando A individualidade É o maior Exemplo Da espiritualidade Eu acho Eu acho Eu acho que Família É essa Consciência Família É esse Respeito A individualidade E essa Esse exercício De vida coletiva Porque a partir Porque a partir Dali É que você Vai poder Se relacionar Bem com Seus Vizinhos Se relacionar Bem com Seus Companheiros De trabalho Com Seus Amigos Com O mundo Enfim Para que você Possa Olhar Para o espelho E dizer Conscientemente Que é Um cidadão Eu acho Que é essa Mentalidade Que deve Começar A modificar E a mudar Nas cabeças Do povo Brasileiro Que é uma Terra Maravilhosa É um País Abençoado É um Povo Com uma Índole Extraordinária E que Não tem A oportunidade De Modificar Sua mentalidade Para poder Adquirir A sua Cidadania Lissete O que é Deus Para você? É esse Momento Essa Possibilidade Que eu tive Agora De Transmitir Um pouco Do meu Sentimento De amor Fraterno Para todas As pessoas Que estão Me vendo E ouvindo Agora Nesse instante Deus É aquele Momento Da Minha avó Que fez O parto De uma criança Que não Tinha Roupa Para vestir E ela Rasgou Um pedaço De sua saia E construiu Uma roupinha Para aquela Criança Deus É esse Trabalho Que nós Estamos fazendo Agora De resgate De memória São Pessoas Que estão Ligadas Num sentido Maior Num sentido De respeito Num sentido De doação Num sentido De deixar Para a Prosperidade A consciência Do que Uma Duas Dez Ou cem Pessoas Fizeram Para que hoje Se tivesse Uma televisão Que é considerada Uma das melhores Maiores E maiores Do mundo O respeito Que se iniciou Esse trabalho E quando eu falo Em cidadania É a consciência De que essas coisas Tem que iniciar E que tem que continuar É esse entrosamento É esse sentido De amor Deus É amor Obrigada Amém Amém Amém